É um dos assuntos mais comentados em todo o país, repercutiu lá fora ainda, repercute lá fora sim, porque, claro, envolve um ídolo do futebol brasileiro, envolve um dos grandes jogadores aí, do nosso esporte preferido, né, do nosso Brasilzão, que é o Marcelinho Carioca. Cinco pessoas já estão presas, suspeitas de envolvimento no sequestro do ex-jogador corintiano, ídolo da Fiel, o Marcelinho Carioca. Mas tem gente ainda sendo investigada, e o Marcelinho, ele foi resgatado. A gente estava ao vivo aqui ontem no Balão Geral, eu e o Fred, durante o programa a gente trouxe, com exclusividade, que ele tinha sido resgatado no cativeiro na Grande São Paulo. A versão de que ele teria saído com uma mulher casada e que tinha sido sequestrado pelo marido dela foi descartada pela polícia. Os criminosos quiseram confundir a polícia ao divulgar um vídeo em que Marcelinho e a mulher, a Thaís, faziam essa confissão. Quem vai trazer agora mais detalhes é a reportagem, tem muito ainda a ser desvendado. Dá uma olhada. Ainda com o rosto machucado pela agressão que sofreu no cativeiro, Marcelinho Carioca falou sobre as horas em que ficou nas mãos dos sequestradores. Ele estava emocionado. Você pensa nos seus filhos, pensa na sua família, porque a vida não é grana. A vida é relacionamento e eu quero estar perto dos meus filhos. Marcelinho também contou como foi a abordagem dos criminosos. Tomei essa coronhada na minha cabeça, entrei no carro, já colocaram o capuz e eu não vi mais nada. Marcelinho disse que no sábado à noite saiu do show de Tiaguinho no estádio do Corinthians, na Zona Leste de São Paulo. No caminho para casa, passou na residência de Thaís para deixar ingressos do show de domingo. Foi aí que o carro importado teria chamado a atenção dos criminosos. O veículo foi encontrado horas depois abandonado, próximo ao local. O ponto de partida para as investigações foi a identificação dos titulares das contas que receberam o dinheiro enviado por Pix por um sócio de Marcelinho. Em torno de 40 mil reais. Enquanto isso, a polícia recebeu uma denúncia anônima e equipes começaram a investigar na área do cativeiro. O helicóptero chegando forte. E aí, descobriram tudo. E aí, escutei assim, olha. Eu não consegui ver ninguém, porque eu estava de capuz. Falei assim, olha, a casa caiu, a casa caiu. Nós temos que tirar ele, libertar ele, pegar o menor de idade para dirigir e jogar ele em outro lugar. Os policiais conseguiram chegar ao local do cativeiro, nos fundos desta casa. Duas mulheres, elas estavam nervosas. Os policiais militares continuaram naquele corredor, avistaram uma escada dentro do último cômodo. E aí, quando subiram a escada, encontraram o Marcelinho. No imóvel, a polícia também encontrou uma moto roubada, que foi apreendida. Logo depois da saída da perícia, nossa equipe conseguiu entrar no cativeiro. O local estava todo revirado. Foi nesse cenário que os criminosos gravaram um vídeo de Marcelinho ao lado da mulher com quem ele foi levado. Eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois. E aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou. E esse foi o B.O. Confirmo tudo o que ele está falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Mas segundo as investigações, a gravação do vídeo foi uma tentativa dos criminosos para confundir a polícia. O ex-marido da mulher também esteve aqui na delegacia para prestar depoimento. Ele negou qualquer participação no sequestro. Em uma entrevista ao jornalismo da Record, ele também negou participação no crime. Marcelinho também disse que foi obrigado a gravar o vídeo e que não tem qualquer relacionamento com Thaís. Os dois trabalharam juntos quando ele foi secretário de esportes de Itacoaquecetuba. A Thaís é brilhante, uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher família, uma mulher trabalhadora, que nós não temos nada a ver, simplesmente a amizade. Para os policiais que conduzem as investigações, o sequestro de Marcelinho Carioca foi um crime de oportunidade. Com a repercussão, eles libertaram o Marcelinho. Eles já iam soltar, tanto que eles gravaram aquele vídeo com a intenção de soltar e dissimular que era o marido que estava sequestrando para a atenção da polícia ir para cima do marido. No local do cativeiro, duas mulheres foram detidas. Outras três pessoas, dois homens e uma mulher, também foram presos em outro endereço. O trio é o que a polícia chama de conteiros. Eles receberam os valores transferidos por PIX. Foram conduzidas seis pessoas que estão sendo ouvidas individualmente para que o delegado possa formar convicção para o auto de prisão em flagrante. A princípio, cinco das seis conduzidas, uma vai ser ouvida como testemunha. A princípio, cinco pessoas serão autuadas em flagrante. Alguns dos detidos já têm passagem pela polícia. As investigações do caso continuam e outros suspeitos podem ser presos. A gente acompanhou toda a repercussão, a história, do início ao fim, aqui no Balão Geral, gente. Olha, a versão do Marcelinho, cara, com uma arma apontada na cara dele. Eu quase queria nem gravar um vídeo daquele. Qualquer pessoa aí em casa, você não iria falar o que um criminoso quer com uma arma na tua cara? A gente tem que tentar parar um pouquinho com a brincadeira, às vezes, e olhar para o lado humano, do ser humano, não do jogador, não do folclore, mas do ser humano. E o ex-jogador, Marcelinho Carioca, ele aproveitou também para publicar um vídeo nas redes sociais, nessa terça-feira, em que ele aparece ao lado da família, depois de tudo que ele passou, tudo que ele sofreu nesse sequestro. Ele disse que o vídeo que ele fala do caso com a mulher casada foi imposição dos criminosos. Foi obrigado. Eles tinham a intenção mesmo de desviar a atenção da polícia. Vamos conferir. Gente, se você está com o revolver apontado na sua cabeça e você é coagido a fazer um vídeo daquele, não tem como. Você vai pensar na sua vida. Eu fui obrigado a fazer aquele vídeo. Só que não colou. Mas aí tudo que aconteceu dentro do cativeiro, desesperador. Mas Deus deu a segunda oportunidade para a gente. E o mais importante é que eu estou aqui, ao lado dos meus filhos. O mais importante é que a Thaís está lá, na casa dela, com a família dela também. Obrigado, gente, pelas orações, pela torcida, por todo o carinho. É o importante é que o Marcelinho está bem, gente. O importante é que ele passa bem, e a Thaís também passa bem. E olha, como o Marcelinho disse ontem, brilhante trabalho da polícia, conseguiu resolver rapidamente esse sequestro. Eles foram libertados, eles estão bem ao lado dos familiares. A gente acompanha muito mais, né, sobre esse sequestro ao longo também da programação, atualizando o caso, porque tem gente ainda para ser preso. Ok?